Em todo o Pentateuco, as atividades do povo de Israel deveriam estar subjugadas à orientação de Deus, que abrangia todos os aspectos da vida deles. No capítulo 12, um dos pontos essenciais que estava conectado com o estilo de vida do povo de Israel era a adoração. Nesse sentido, Deus concede quatro conselhos essenciais para o povo remanescente de todas as eras. Primeiro conselho, a santidade. Ao chegar à terra de Canaã, os israelitas deveriam destruir por completo todos os lugares onde as nações serviram aos seus deuses. Todos os altares e utensílios sagrados deveriam ser destruídos, pois não deveria haver uma adaptação do modelo de adoração pagão com o modelo de adoração instituído por Deus. Deveria ser algo separado, santo, em todos os sentidos. Deus deseja que nós sejamos puros, íntegros e que nós não misturemos o que é profano com o que é sagrado e santo. Segundo, submissão. Os lugares que fossem destinados à adoração do povo de Israel deveriam ser escolhidos por Deus, verso 5. É Ele quem dita a forma de adorar. Logo, essa atividade exige obediência por parte do povo em todas as prescrições que o Senhor transmitirá a Ele, ao povo. Caso isso não aconteça, todo ato de adoração se torna abominável, pois será uma manifestação de uma adoração falsa, hipócrita, meramente humanista. Terceiro, originalidade. Era dever do povo de Israel não imitar as práticas de adoração das nações. Essa imitação é vista como abominável ao Senhor e Ele odeia, verso 31. As formas de adoração dos pagãos deveriam ser totalmente rejeitadas pelo povo de Deus. Ele aconselha a nem procurar saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como essas nações serviram a seus deuses, também nós queremos fazer, verso 30. Não. Da mesma forma, não devemos nos contentar com os modelos de adoração propostos pelo mundo atualmente. Não devemos imitar as suas práticas, nem sequer devemos admirá-las. Quarto, exultação. Durante os momentos solenes, o povo israelita deveria exercer as atividades doxológicas com espírito alegre. Há uma promessa de que Deus daria descanso caso essas orientações fossem seguidas coerentemente. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não tem porção nenhuma nem herança entre vocês, verso 12. Dessa maneira, os cultos de adoração a Deus devem ser feitos com um espírito reverente, porém alegre. Amigos, não há como negar que a adoração é um princípio intrínseco em todas as escrituras e que, portanto, é algo que Deus leva em consideração no momento em que praticarmos. Amigos, não busquemos inovar, fazer coisas diferentes que contrariem a vontade de Deus. Ele deixou claro o que devemos fazer para exercermos um culto agradável e aprovado pelo Senhor. Que no dia de hoje você possa praticar esses conselhos e receber as bênçãos do Pai Celestial. Ótimo dia para você e sua família! Ótimo dia para você e sua família!